Se você quer alguém em desconto, ou você queira viver em um sonho, Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida, Então a gente vai fugir do mar, eu vou pedir pra namorar, Você vai dizer que vai pensar mais no fim, vai deixar, Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida, Sem ter mais mentiras pra viver, sem amor antigo pra esquecer, Sem os teus amigos pra esconder, pode ver que tudo vai dar certo. O reba não errou, sou vaqueiro, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor, Que tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor. Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida, E uma velhinha vai fazer o mel, estrela talva vai cruzar no céu, O vento certo vai soprar no mar, pode crer que tudo vai dar certo. O reba não errou, sou vaqueiro, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor, Que tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor. Não dá pra viver nessa vida morrendo de amor. Pode ser, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, a lua do meu amizu Matusa. Oi! Mago e safoneiro, pegada de vaqueiro. Adoro ver a lua cheia assim na madrugada, E quando estou com você, é lindo ver o dia amanhecendo na calçada, E o querendo te ver, adoro ver a lua cheia assim na madrugada, E quando estou com você, é lindo ver o dia amanhecendo na calçada, E o querendo te ver. E o céu e o mar se parecem com você, é lindo ver o dia amanhecendo na calçada, E nos seus olhos eu vejo estrelas, no teu sorriso vou me lambuzar de batom. Amor, adoro ver lá, amar você é tão bom. Mago e safoneiro, pegada de vaqueiro, isso é João Lombe, Mago e safoneiro. Amor, adoro ver a lua cheia assim na madrugada, E quando estou com você, é lindo ver o dia amanhecendo na calçada, E o querendo te ver. Amor, adoro ver a lua cheia assim na madrugada, E quando estou com você, é lindo ver o dia amanhecendo na calçada, E o querendo te ver. E o céu e o mar se parecem com você, é brilhar, E nos seus olhos eu vejo estrelas, no teu sorriso vou me lambuzar de batom. Amor, adoro ver lá, amar você é tão bom. Pegada de vaqueiro, isso é João Lombe, Esmaga o safoneiro, meu amigo mesmo. Baixinho, baixinho agora, baixinho. Baixinho, baixinho. Só os abumbos, só os abumbos, meu filho. Se você por acaso gosta de alguém, Chegue nessa pessoa, Pode dizer, ó, O céu e o mar se parecem com você. E nos seus olhos eu vejo estrelas, No teu sorriso vou me lambuzar de batom. Amor, adoro ver lá, Amar você é tão bom. Pegada de vaqueiro, Isso é João Lombe, E se você não tiver ninguém pra dizer isso, Você é linda, E é o que eu tô dizendo. Oi! Pegada de vaqueiro, Isso é João Lombe, Você podia ter caprichado bem menos no beijo, Podia ter falado mal ao invés de aceito, Talvez a história da gente não tá longe, Porque eu dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se não conseguir dormir, não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou o esquema, culpa da morena Do beijo da morena Pago o zanfoneiro, bora vim estar Seu beijo um homem, pegada de marquinho Podia ter caprichado bem menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá ronda Porque eu dei pra você tudo, tudo que tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou o esquema, culpa da morena Tenha calma, morena Tenha calma, morena Se eu não tô conseguindo dormir Paraí, paraí Tenha calma, morena Suas palavras não me torcam mais Suas palavras não me torcam mais A gente tá enganando quem, tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô acendo eu, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça e rir Eu vou sofrer, mas não vou recair Tô acendo eu, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça e rir Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse curso Eu saí Vai querer que eu fique o fundo do curso, né? Mas eu aguento ele Vou ir embora com o meu fechamento A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser curto, tudo, tudo Menos um casal Tô aquém doer No caso eu Eu tô correndo embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça e guia Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Palfitosa, meu irmão Tô aquém doer No caso eu Eu tô correndo embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça e guia Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse curso Eu saí Espera aí com a série, meu irmão Fora minha prima Bruna Alô, ai Eu tô correndo Cê é pegada de vaqueiro E faz tanto tempo, o seu nome eu não sei se ainda tenho, mas lembro Anda em silêncio, a cada chance que você dá pra alguém é mais um ano que eu vou perdendo O tempo tá morrendo, nasceu mais quanto tempo, eu vou ficar só vendo O ar está, a escala não que eu ia ganhar E quem aqui não tem uma ex, que quando fala ex, vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa vez, nunca vai ser, nunca ir pra sempre, sim, talvez Quem aqui não tem uma ex, que quando fala ex, vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex Quem aqui não tem uma ex, que quando fala ex, vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex, vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex, que quando fala ex, vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex, que quando fala ex, que quando ela é mais um ano que eu vou perdendo Alguém é mais um ano, vou perdendo, o tempo tá correndo Sei mais quanto tempo, vou ficar sofrendo Vou arriscar, arriscar o nome de amanhã Quem é que não tem uma ex, que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca mais a vez, nunca vai ser, nunca ir pra sempre ser, talvez Quem é que não tem uma ex, que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca mais a vez, nunca vai ser, nunca ir pra sempre ser, talvez Joga um olhinho Não pode dividir são, você tá envenenado Isso é pegada, é pegada de vaqueiro Oi? Oi? Bora VT Pegada de vaqueiro, João Gomes está na voz Alguém me fez desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Tu mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô torredando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Ou amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pegada de vaqueiro O meu coração curar Que maturidade da sua parte Vem cá nesse jeito com quem te ama De verdade Mas só não esquece que Vem cá E depois que o mundo diga Que você tá aí Aparentemente bem Ai eu sei que o que Um dia vai Um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Vai mandar áudio pra voltar Ai sou eu quem vai julgar Pegada de vaqueiro Isso é João Gomes Pode dar sua parte Trata desse jeito Ele ama de verdade Vai pro lado Vai Mas só não esquece que Que pisa Que depois que o mundo diga O mago tá aqui Aparentemente bem Mas eu sei que Um dia vem Um dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Desde que me bloqueou Um dia vai A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Ai sou eu quem vai rodear Ai sou eu quem vai rodear Lá, 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 lá Meu compa, divete Chama, chama Chama Pra quem tá apaixonado Pra quem quer se apaixonar Como pode se gostar de alguém E se pra alguém Não se seu Olhando Olhando nós Bastando mar Produção postal Mas ninguém Peço tanto adeus Para esquecer Mas só de eu pedir Me lembro E além da flor Meu jardim será E os melhores beijos Serão seus E é tanta graça E é tanta graça Lá fora Passa o tempo Sem você Mas pode sim Ser sim Amado E tudo Acontecer Fábio GT Bom dia Bom dia Bom dia E é tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim ser, sim, amado em tudo Chega nela e faz, ó Conte-se, quero dançar com você Dançar com você, quero dançar com você Dançar com você, quero dançar Dançar com você, quero dançar com você Dançar com você, quero dançar Dançar com você, quero dançar com você Quero dançar com você, quero dançar com você Eu amo dançar com você Dançar com você, quero dançar Dançar com você, quero dançar com você 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 É mais de sanfoneiro Pegada de aquele Sérgio Gomes Pegada de aquele Sérgio Gomes Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir do mar Eu vou pedir pra namorar Você vai dizer que vai pensar Mas no fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sempre mais mentiras pra viver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder Pode crer que tudo vai dar certo O rebano eu sou vaqueiro Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Uma velhinha vai fazer o mel Estrela talva vai cruzar no céu O vento certo vai soprar no mar Pode crer que tudo vai dar certo O rebano eu sou vaqueiro Sou vaqueiro Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor O rebano eu sou vaqueiro Sonhador Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Pode crer que vai dar tudo certo Em nome de Jesus Alô pra mim, Matuza Mago, safoneiro Pegada de vaqueiro Adoro ver a lua cheia assim na madrugada E o plano estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E o querendo te ver Adoro ver a lua cheia assim na madrugada E o plano estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu quero ver o dia amanhecendo na calçada E o céu e o mar se parecem com você a brilhar E nos seus olhos eu vejo estrelas No teu sorriso vou me lambuzar de batom Amor, adoro ver o dia amanhecendo na calçada Amor, adoro ver o dia amanhecendo na calçada E o querendo te ver Adoro ver a lua cheia assim na madrugada E o plano estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E o querendo te ver E o céu e o mar se parecem com você a brilhar E nos seus olhos eu vejo estrelas No teu sorriso vou me lambuzar de batom Amor, adoro ver o dia amanhecendo na calçada Pegada de vaqueiro, isso é de um homem Esmaga o sanfoneiro, meu amigo, meu irmão Baixinho, baixinho agora, baixinho Baixinho, baixinho Só os abumbas, só os abumbas, vida Se você pula a casa e gosta de alguém Chegue nessa pessoa Pode dizer, ó O céu e o mar se parecem com você São as coisas de Deus São as duas coisas grossas, mais maravilhosas nesse mundo Olhe pro céu e olhe pro mar E comparem ela Eles com sua amada Que ela merece essa energia E o céu e o mar se parecem com você a brilhar E nos seus olhos eu vejo estrelas No teu sorriso vou me lambuzar de batom Amor, adoro ver ela Amar você é tão bom Pegada de raqueiro, isso é de um homem E se você não tiver ninguém pra dizer isso Você é linda E é o que eu tô dizendo Oi Pegada de raqueiro, isso é de um homem Você podia ter caprichado bem menos no beijo Podia ter pegado nele na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá longe Porque eu digo pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu dera Não faltou o esquema Culpa da morena Do beijo da morena Pagou o sanfoneiro Agora vim estar Isso é João Gomes Pegada de raqueiro Podia ter caprichado bem menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá longe Porque eu dei pra você Tudo, tudo que tinha pra dar e do que adiantou Tudo, tudo, tudo que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu dera Não faltou o esquema Culpa da morena Tenha calma, morena Tenha calma, morena Tenha calma, morena Se inscreva no canal. 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 Uma menino. Se inscreva no canal. 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 E aí